Certamente você já viu cinema drive-in. E celebração drive-in? Para garantir a segurança dos fiéis, a Igreja Adventista do Sétimo Dia realizou uma celebração no sistema drive-in aqui em Goiânia. Os participantes acompanharam o culto de dentro do carro. Foi um momento de fé e solidariedade para enfrentar esse tempo de pandemia. A entrada foi controlada. O acesso só foi permitido para quem tinha ingresso para o evento. Na portaria, voluntários entregavam as regras e recebiam as doações. De acordo com a organização, três toneladas de alimentos arrecadados aqui serão distribuídos para as pessoas da comunidade que estão precisando de ajuda. Uma colaboração feita com amor ao próximo por esse casal. A gente escolhe a doação como se fosse para a gente, coisas de primeira. Todos nós temos que doar, temos que doar. Ser cristão é ter empatia pelas pessoas. A celebração drive-in organizada pela Associação Brasil Central, ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi a forma encontrada pela entidade religiosa para levar uma palavra de esperança em meio à pandemia da Covid-19. É uma tradição da Igreja Adventista no estado de Goiás a realização de um acampamento. Nós chamamos Campal do Riachão, que acontece todos os anos no mês de julho. Por conta da pandemia, nós não tivemos condição de realizar essa campal presencialmente, porque a cada ano nós temos ali cerca de 5, 6 mil pessoas que participam conosco dessa campal. Então surgiu a oportunidade de hoje, que seria o dia do encerramento da campal do Riachão, nós termos essa celebração drive-in. Para garantir as regras sanitárias, a Igreja distribuiu 500 convites. Respeitando o distanciamento, os fiéis vão acompanhar o culto de dentro dos veículos. No cair da tarde, o pôr do sol anuncia o início do culto. Adultos, jovens e crianças, em um momento de fé. Vamos nos apegar a Deus. Mesmo com todas essas dificuldades, a gente tem que perceber que isso está acontecendo, mas nós temos que nos aproximar cada vez mais de Deus. E quanto mais a gente se aproxima, mesmo nesse momento difícil, a gente se entrega mais e fica mais feliz. A música gospel conduz à fé, que por aqui foi reafirmada pelo batismo nas águas. Cerca de 25 fiéis foram batizados. Mas para o rito ser totalmente seguro, a Igreja preparou um esquema especial. A água do tanque batismal tem uma concentração maior de água sanitária. Nós vamos utilizar luvas, nós vamos utilizar máscaras. Geralmente nós fechamos, o pastor fecha o nariz da pessoa, mas foi preparada uma toalhinha especial para que o candidato também possa guardar de recordação do dia do batismo. Então, dessa vez, nós seguramos na mão e ele fecha o seu nariz. É uma cerimônia que a gente tem todo um cuidado para não termos aglomeração de pessoas perto e também para que todo o ambiente esteja protegido. A celebração também foi acompanhada de casa por milhares de pessoas, pela internet e em tempo real. Recursos tecnológicos usados para levar a palavra de Deus a quem dela precisar.